Salve galera, Douglas Poletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, faz tempo que eu não trago conteúdos aqui sobre o Life After, beleza? Então seja muito bem-vindo aí, se caso você está chegando no canal através deste vídeo aqui, tem uma playlist imensa, tá? Já tem três séries, eu acho, aqui que eu faço do jogo. Uma do zero, que eu vou gravar um vídeo daqui a pouco, tá? Fazendo as missões aqui. Porém, eu queria mostrar essa minha conta para você e vou mostrar outra também que eu tenho aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Olha, mano, faz tempo que eu não entro, tá? Tá bem bagunçada, deixa eu descer aqui, ó. Aqui está a escardinha. Não liga muita bagunça não, tá, galera? Porque eu não sou muito bom em construção de casas. Tá? Porém, eu vou melhorar aí. Tá bem bagunçadinho. Deixa eu pegar alguma coisa. Oh, Dark! Grande Dark! Deixa eu ver aqui como é que você está, meu irmão. Vamos pegar isso daqui. Ah, tudo bem. Ali o Zarex. Os detalhes aqui do upgrade, tá? Beleza? Vamos aqui pegar alguma coisinha para a gente comer, então. O que que temos aqui? Opa! Ah, está insuficiente. Então eu já tenho aqui no inventário. Deixa eu comer alguma coisa. Pode ser isso aqui, ó. É uma comidinha gostosinha. Perfeito. Já encheu a nossa vida. Eu vou pegar essas recompensas também diárias. Caso você estiver precisando de uma camp, galera, tem a Elite BR, tá? Eu não sei muito bem o que foi que aconteceu com o Vini. Ele sumiu, mano. Mas é só entrar nos grupos aí, tá, galera? E pedir informações. Beleza? Se caso você precisar aí, eu já vou mostrar o nome do acampamento aqui. Vamos só pegar essas... Opa, sai daqui. Sai, sai, sai. Não, não, não quero isso não. Sai, sai. Ah, rapaz. Sai disso aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero saber da arena agora, não. Então, vou pegar as recompensas diárias aqui, tá, galera? E eu vou mostrar um pouquinho do mapa aí pra você que é novo no jogo, nunca jogou. Esse aqui, eu julgo dizer que é um dos melhores jogos, assim, de sobrevivência, tá? O único problema que ele tem é que, primeiro, que ele é todo inglês, né, galera? Ele é todo inglês. Então, a galera acaba não jogando muito o Life After por conta disso, tá? Por ele ser completamente o idioma aí na língua portuguesa. Não é na língua portuguesa, né? Na língua inglesa. E também, até... Opa! Tem algumas outras línguas, porém, até hoje eles não colocaram, né, mano? A língua portuguesa. Não sei porquê. Deveria fazer isso o quanto antes pro jogo crescer um pouco mais, né? Os benefícios aqui, não sei porquê. Tem alguma coisa que eu não peguei. Não, acho que tem tudo. Survival, aqui ele já pegou. Aqui são o level 38, tá? Daqui a pouco a gente faz isso daqui. Tá bom. E aqui de Old Hero. Pega essas informações... Opa! Olha o tanto de item aí. Já pegamos. Tem a caixa de correio aqui. Essa é a minha humilde residência, tá, galera? Aqui o grande Dark ali da Praia de Poder estar brincando com o cachorro. Aqui deixa eu colocar uma carninha. Vou comprar... Ah, tem uma vaca. Coloca a vaca aí, ó. Só que eu vou ter que alimentar, né, galera? Deixa eu ver se eu tenho aqui, como eu não tô jogando. Eu vou ter que buscar alimento aí pra ela, pra ela poder estar grupando mais coisas. Aprende plantar árvores também. Um monte de coisa. Perfeito aqui este jogo, tá? Agora vamos pegar esse daqui, ó. Cadê? Deve ter bastante coisa aqui, tá, galera? Que faz tempo que eu não entro. Então vamos lá. Vamos pegar essa moeda. Olha isso, cara. Tô falando pra vocês que tem bastante coisa. Vamos aceitar tudo. Smart. Vai tudo pra lá. Trade. Olha, do Hopi Fund. É isso. Nossa, olha o tanto. Tem moedas aqui, ó. Esse é do Hopi... Nossa, que legal. O título. Nossa, velho. Aceito. Tá. Pega, cachorro. Ah, itens aqui que eu recebi também, galera. Por ter ficado bastante tempo offline, né? Vamos pegar esse aqui também. Ué, essa árvore por que não veio? O inventário tá cheio? Tá, vamos ver aqui como é que tá o inventário. Nossa, olha o tanto de coisa que veio aqui pra mim as mensagens, cara. É, deixa eu guardar. Vamos escolher. Confirmo. Peguei tudo. Isso daqui... Gene de transformação card. Tem 31 dias pra tá utilizando. Aqui é pra resetar pra humano, tá? Eu não quero resetar pra humano. Quero deixar assim mesmo. Tá ok. Vamos colocar aqui. Beleza. Eu acho que eu escolhi errado ali, tá? Não, tudo bem. Não tem problema, não. Vamos abrir todas essas coisas. Eu acho que a gente tinha que escolher alguma das coisas, né? Eu acabei apertando essas caixas. Eu vou guardar. Depois a gente faz a abertura dela. Meus baús aqui estão todos bagunçados, cara. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Nossa. Olha a bagunça que tá. Vamos ver se isso aqui vai lá. Dobrou. Dobou aqui. Vou colocar isso aqui também pra cá. Depois eu acerto isso, certo? Vamos colocar essa... Vou bagunçar. Depois eu arrumo mesmo. Coloca essas coisas pra cá. Vai pra lá. Cabe mais coisa? Então tá. Onde tiver cabendo aí eu tô colocando. E depois a gente organiza isso aqui de uma forma mais útil, tá? Cadê a arma? Agora deixa eu pegar aquele lança-chamas. Cadê o lança-chamas? F, né? Eu sempre aperto o E, mano. Caraca, tem até mais moedas aqui, ó. Aqui o lança-chamas. Opa! Cadê o lança-chamas? Aceito. Beleza. Mais ouro. Eita! Pega, mano. É tão bom você fazer isso aqui, cara. Ó. É tão bom. Tão bom. Beleza. Fechou. Cadê o lança-chamas, né? Deixa eu colocar ele aqui na mão. Ah, porém tem que carregar ele. Deixa eu ver que arma que eu tenho aqui pra poder tá carregando. Deixa eu ver se é esse daqui, ó. Eita! Deixa eu acabar... Ah, qual? É... Vamos ver. Ó. Só que é temporária, tá? Você ganha ali por ter ficado muito em off. Eu preciso de uma dessa. Pega, cachoeira. Deixa eu ver se dá pra... Como é que faz pra... Pra travar o... Aqui é o out, né? Aqui, ó. Vamos ver. Ah, não dá pra... Opa. Não dá pra virar o comando, né? Beleza. Perfeito. Caraca, gostei disso daqui, hein? Agora vamos pegar a motinha. Cadê... Aqui, ó. Vamos colocar ele pra cá. Vai lá. O Dark. Sobe aí na moto. Beleza. Vamos colocar aqui na mão. E vamos lá. Drive. Vamos lá pro acampamento pra mostrar pra vocês aqui, tá, galera? O acampamento ele fica aqui, ó. O que que é isso aqui? Tem coisas novas, tá, galera? Eu tenho que saber pra que que... Eu tenho que jogar aqui, né? Pra saber as coisas. Vamos lá. Não. Coloca aqui, ó. Só pra eu saber onde que... Eu tenho aqui. Faz tempo que eu não entro. E mostrar aqui a motinha. Agora não sei se tá muito alto o jogo. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Eu acho que tá alto. Audio. Beleza. Pra não ficar muito alto, né? Cadê? Vamos lá. Eu vou ficar quietinho aqui, galera. Pra gente seguir. Só que eu tô indo pro lado errado, né, ó. Ó. Tô mostrando. Caramba, eu tô bem ruim de volante, né, galera? Mas não tem problema, não. Tá. Pega, cachoeira. Eu tô ruim de volante mesmo, mano. Se liga. Calma, calma. Não criamos pânico. É pra lá, Dark, ó. Eita, bateu. Ah! Coisa da hora, hein, mano? Bacana. E chegamos aqui no acampamento, galera. Olha isso. Caraca, da hora isso aqui, mano. Eu gosto de fazer esse solezinho aqui pelo local, tá? Nossa, até travou um pouquinho, porque o jogo é bem pesado mesmo, né? Tô jogando a versão de PC aqui, tá, cara? Então, tá aí. Vamos pegar aqui agora o helicóptero. Aparece que a gente tá indo em algum mapa ali, tá? Vamos por aqui, ó. Pronto. Podemos sair. Como é que faz pra descer mesmo? Esqueci. Opa. Não, 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 não. Não é que você que eu quero falar, não. Acho que é o C. Pronto, C. Tô na versão de PC aqui, né, galera? Aí dá pra gente poder tá visitando outros locais aqui, ó. Vamos aqui no F. Vamos pra Falforest. Dá uma olhadinha como é que tá lá Falforest. E chegamos aqui em Falforest, galera. Mano, muito da hora. Vamos andar um pouquinho aqui no mapa aqui, ó. Aventurar um pouco. Caraca, é muito bonito, tá? Fazer a eliminação desse lobo aqui, ó. Toma. Pegar a carninha. T. Tá. Vamos andar um pouquinho aqui. Mostrar pra vocês um pouco do cenário, tá, galera? Agora que eu consigo tá jogando no Ultra, só que eu tô notando que tá travando um pouquinho, mano. Pelo que eu tô vendo, eu não sei o que tá acontecendo com o meu PC, velho. Eu acho que já tá... Eu tô forçando muito o processador, mano. Eu preciso, gente, de uma placa de vídeo. Tá? Bacana. Vamos aproveitar aqui o barulhinho do local. Mano, eu gosto do Life After, porque é uns conteúdos, assim, digamos, bem relaxante, né? Mandar mais um pouquinho. Fall Forest. Deixa eu ver aqui. Vamos correr. Na chuva ainda trava um pouquinho mais, né? Acho que é porque eu tô gravando. Quando eu tô jogando sem tá gravando, galera, os jogos, às vezes, não travam assim tanto não, tá? Cadê? Opa! Será que eu encontro alguma coisa aqui, ó? Ó lá. Algo mais, algum... Opa! Já encontrei aqui você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corridão, corridão, corridão que eu tô chegando. Vamos pegar a carninha ali pra gente poder tá fazendo comida. Ah, o outro não droppou nada, tá ok. Parou a chuva, agora ficou mais bonito, né, galera? Olha isso aqui, ó, como é que é o mapa. O ruim que agora a gente... Agora a gente consegue pegar as pedras? Deixa eu ver aqui, ó. Eu esqueci qual que é o botão que faz. Perfeito, conseguimos pegar. O bom é que a gente não precisa tá gastando, né, mano? Machadinha, essas coisas aqui. Como o zumbi. Faz eliminação do sua, toma. Já era, game over. Pega essas coisas aqui. Ó o raio onde caiu ali, cês viram, galera? Ó lá o zumbi, ó o zumbi. Ó o zumbi, vamos mergulhar aqui, vamos fazer eliminação dele. Galera, cê tá curtindo a gameplay, hein? Gostaria de deixar o seu like, tá? Se você apoia que eu traga também mais conteúdos de Life After aí no canal, deixe nos comentários. Eu quero que cê traga mais, né? Opa. Que aí me anima a trazer mais conteúdos sobre o jogo, tá ok? Se eu ver que a galera não curtiu muito, eu acabo não trazendo mais. Opa. Morre aí, meu filho. Pegar essas coisas aqui. Não tinha mais aqui, galera? Ah, mano. O que aconteceu? Acho que o zumbi matou eles, tá? Acho que o zumbi matou eles. Pode ver que o zumbi tava próximo, né? O zumbi ali. Acho que ele que fez a eliminação. Deixa eu ver se tem mais algum... Vai mais um zumbi ali, ó. Ó lá, mais um zumbi. Então vamos fazer a eliminação dele. Receba. Já era. Conseguimos aqui alguma mochilinha também. Que é da... A bolsinha, né? Que é da temporada. Sai, sai, sai. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Receba. Conseguimos mais um pontinho do festival ali, ó. Tem mais um ali, cara. Deixa eu ir correndo atrás dele. Eu vou na mão. Vamos na mão aqui, ó. Vou apertar o z pra falar a verdade. É o b. O b tem um ataque especial. Só que eu não acertei. É, no soco mesmo, galera. Ó. No soco mesmo é complicado de tá matando eles, tá? Tem um poder especial com N. Deixa eu ver aqui. Toma. Eu tenho que aprender os poderes especiais ainda. Que nem eu falei, eu tô bem bastante tempo sem jogar o Life After. Vou colocar aqui a espada de novo. A grande espada. Espada cheia. Ah, você é amigo, né? Vamos colocar a moto aqui, dar um rolê de moto. Cadê? É Ctrl... É Ctrl T. Ctrl T pra colocar a moto. Eu ainda tô me acostumando também, tá, galera? É... Pelo PC. Pronto, e Drive. Vou mandar um pouquinho aqui, ó. Mano, isso aqui é bacana, relaxante. Vamos explorar o mapa aqui. Vem que não dá pra passar por cima dos zumbis, né? Vem que não dá pra passar por cima dos zumbis, né? Vem que não dá pra passar por cima dos zumbis, né? Vem que não dá pra passar por cima dos zumbis. Vai subir, vai subir. Como é que faz pra dar o grau? É o x? O que o x faz? Vamos ver como é que faz pra dar o grau aqui, ó. Opa, não vai pra lá não. É o z. O z e o x. O que que é isso? O z e o x. Tá subindo em cima da parede, Dark. Olha lá, agora eu consegui empinar, moleque. Eita, pega. Joguei a moto fora em cima do coelho, cara. Deixa eu ver se dá pra pegar o... Não, acho que eu não tenho armadilha de coelho aqui, tá, que drá. Vamos lá, de Drive, de novo. Olha lá, vamos naquela ponte lá, que drá. Vamos naquela ponte lá. Ah, eu apertei aqui sem querer. Opa, não, 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 não. Eu quero que pule. Ah, moleque. Olha naquela ponte lá, ó. Nossa, pera, mano. Eu tô fazendo errado aqui. Eita, será que eu passei pela ponte, mano? Eu devia ter marcado ela, né? A ponte tá pra cá, eu acho. Eita lá. Nossa, eu não vou conseguir chegar nela, não. Quebrei a árvore ali ainda. É, eu passei pela ponte já. Passei. Vai ter problema, não. É, pra cá eu acho que não vai ter mais nada, não, tá, drá. Eu passei pela ponte. Vamos subir por aqui, ó. Nossa, os infectados vão aparecer daqui a pouco. Olha que bacana, cara. Eu viajo aqui jogando esse... Eu fico assim, andando nos mapas, tá? As vezes. Fico andando pra lá e pra cá. Aí você pode encontrar alguém no mapa aí também, tá? Fazendo o rolê. Aí você encontra a sua coab aí, fazendo o rolê. Ó as mesadas aqui caídas. O seu coab, né? Sei lá. Ó a lua. Ó a lua, galera. Dá um flag na lua. Ó. Que imagem bonita, né, galera? Bacana. Dá até pra colocar de capa. Ó. Dá a pega, cachoeira. Ou vamos colocar assim, de frente, assim, ó. Ó. Se ficou bacana, hein? A lua lá. Deixa eu ir um pouquinho mais pra trás. Pra mostrar a lua. Ó. Sucesso, né, galera? O Cachuro ali, ó. Olha pra cá, Cachuro. Muito bom, muito bom. Gostei, tá? Vamos voltar pra estrada. E galera, hoje, hoje foi um vídeo, assim, mais light, tá? Fazendo um rolê, mostrando como que é o jogo. Sem fazer missões, né? Só pra eu atualizar aqui essa playlist também, né? Comenta, assim, se você gosta desse formato de vídeo, assim, né? Trocando ideia, fazendo um rolê de moto. Se vocês querem que eu faça, que eu mostre em outros mapas, ó. Acabamos de entrar em outro mapa aqui, ó. Tá? Beleza? Então, vídeo bem rapidinho aí. Pra gente poder tá voltando aí com o jogo aos poucos. Ó, já entramos em outro local aqui. Fall Forest voltamos, né? E agora aí, Fall Forest tá chovendo. Galera, olha isso. E vamos estacionar e ficar por aqui, beleza? Ó, cara, vamos ficar por aqui. Agora vou voltar pra casa, né? Deixa eu ver aqui qual que é o helicóptero mais próximo. Pra eu poder... Nossa, o helicóptero mais próximo tá longe. Mas aí é rolezinho, tá? E agora aqui eu consigo. Tá indo pra casa. Deixa eu pegar essa ponte. Cadê a ponte? Cadê? Deixa eu clicar aqui. A ponte aqui, ó. Vamos pegar essa ponte lá pro helicóptero. E a gente já faz um rolezinho até finalizar o vídeo aí, beleza? Na minha conta, a conta do zero também. Eu vou criar o conteúdo. Vou deixar na descrição a playlist aí da série dos zeros. Caso você se interessar. Tá bom? Ó, tem um baú ali. Mas até já é... Opa! Porque eu vou... Vai, vamos voltar. Vamos voltar. E aí... 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 O que é isso? 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 O que é isso?